Salve Maria, bem-vindos a mais uma conversa informal sobre algum tema que seja útil e atual e que diga respeito à nossa fé católica. Bom, hoje nesta nossa pequenina conversa eu gostaria de tratar de um tema de catequese, um tema que de facto já gostaria de ter abordado há mais tempo, mas que não houve oportunidade, mas que me parece um tema referencial para nós e importantíssimo. O tema de catequese é o seguinte, é a confissão. Isto porquê? Porque volta e meia já vieram ter comigo algumas pessoas a dizer assim, olha, na minha paróquia, seu padre, não há confissões. Seu padre diz que não há matérias graves de maneira que não confesse a ninguém, porque ninguém mata, ninguém rouba, quer dizer, é um pouco mais duvidoso que ninguém rouba, mas enfim, está bom, mas ninguém mata, então não há coisas graves, não há matérias para absolver, mas o resultado não há confissões naquela paróquia. Por outro lado, ouço outras pessoas a dizer o seguinte, seu padre, na minha paróquia as confissões não são individuais, são coletivas, ou seja, nós juntamos-nos todos no salão paroquial ou num outro salão qualquer e fazemos um ato de fé, um ato de contrição profundo, rezamos o Pai Nosso, a oração dominical, meditamos e aprofundamos bem o que andámos a fazer e lá o seu padre dá então a absolvição coletiva a toda a gente e nós saímos todos limpinhos daquela suposta confissão, os pecados ficam lá estendidos, espalhados pelo chão e nós voltamos para casa totalmente imaculados porque não temos mais nenhuma mancha, nenhum pecado que praticámos. Agora, será isso verdade? Não, não é verdade, caríssimos irmãos. Só existe um modo comum, ordinário, como vamos ver, para a pessoa ser absolvida dos seus pecados graves e este modo é um dos sacramentos da Santa Igreja e porventura um dos mais importantes porque nós temos de o receber muitas vezes ao longo da nossa vida, que é o sacramento da confissão. Diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1484 A confissão individual, ou seja, entre o penitente e o confessor, sacerdote, e íntegra, ou seja, que não tem omissão de nada que seja grave porque fica inválida, é um sacrilégio, e a absolvição constitui um único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Agora, então, vejam este particular. Somente, somente a impossibilidade física ou moral o escusa desta forma de confissão. Então, tirando uma impossibilidade física ou moral, a pessoa tem sempre a obrigação de se confessar diretamente, ou seja, no confessionário, a um sacerdote. Então, não existe nem a não-confissão, porque a pessoa tem de se confessar, sobretudo os pecados graves, e tem o dever de se confessar uma vez ao ano, nem há a absolvição coletiva. Então, qual é a razão de ser desta prática que, infelizmente, se espalhou, não só em Portugal, mas em muitas outras partes do mundo? Bom, antes disso, vamos ver aqui o que é que nos ensina, além do Catecismo, o que é que nos diz o Código de Direito Canónico, ou seja, a lei da Igreja, no Cánon de 960, digamos, o Código de Direito Canónico irá afirmar mais ou menos o que acabámos de ler. Mas depois vai dizer assim, não se pode dar a absolvição, ao mesmo tempo, a vários penitentes, sem prévia confissão individual, a não ser que... Então, vamos ver agora quais são os momentos em que a pessoa, de facto, pode receber uma absolvição coletiva válida, que apaga os pecados. Vamos ver. Ponto 1. Que haja eminente perigo de morte e não haja tempo para que o sacerdote, ou os sacerdotes, ouçam a confissão de cada um dos penitentes. Então, exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, facílimo. Um barco, um navio, com 1.500 pessoas, está a afundar no oceano. O Titanic está a afundar no oceano. E estão lá dois sacerdotes, que seja. O navio vai afundar em poucos minutos, no máximo em uma hora. Os sacerdotes não conseguem confessar aquelas pessoas. Então, nesse ponto, nesse momento, há uma impossibilidade física, e mesmo... Enfim, não há possibilidade de se confessar em um seu devido tempo. Então, nessa ocasião, os sacerdotes fazem uma demonstração para as pessoas se arrependerem dos seus pecados graves. Se a pessoa, por exemplo, vive em pecado mortal, vive com uma pessoa com quem não está casada, se uma pessoa tem uma prática, não tem um vício qualquer, reflita sobre isso, peça perdão sobre isso, e ainda que não possa confessar individualmente ao sacerdote, ela pede perdão a Deus, e recebe, então, aquela absolvição coletiva, porque está impossibilitada de se confessar individualmente. O navio afunda, e ela morre, na graça de Deus, porque se arrependeu, foi absolvida. Mas há uma situação de perigo de morte. Espero que esteja claro. Depois, segundo caso, que haja uma grave necessidade, isto é, quando, por causa do número de penitentes, são muitos penitentes, não há número suficiente de confessores, para ouvirem as confissões de cada um, dentro de um espaço de tempo razoável, de tal modo que os penitentes, sem culpa própria, eles queriam-se confessar, mas sem culpa, seriam forçados a ficar muito tempo sem a graça sacramental ou sem a sagrada comunhão. Um exemplo disto é, por exemplo, terra de missão. Um sacerdote vai a uma terra de missão, onde há, por exemplo, uma tribo, ou há uma aldeia, uma região, com muita gente católica batizada, queria-se confessar, mas, por alguma razão, o sacerdote tem de sair dali, de uma forma emergencial, digamos, tem de sair a correr dali, e não tem tempo de confessar aquelas pessoas. Numa situação dessas, elas, uma vez que vão ficar muito tempo sem a graça sacramental e não têm possibilidade de se confessar, o sacerdote, então, pode dar a absolvição coletiva. Agora, vai dizer assim, essa necessidade, porém, não se considera suficiente quando não é possível ter os confessores necessários. Só pelo facto de grande concurso de penitentes, como pode acontecer numa grande festividade ou peregrinação. Então, aqui há uma situação diferente. Uma coisa é uma terra de missão, onde vai um missionário uma vez a cada ano, ou uma vez a cada cinco anos. Uma coisa, outra coisa, é uma festividade ou uma peregrinação. eu vou ao santuário de Nossa Senhora de Vila Viçosa, eu vou ao santuário de Nossa Senhora de Sameiro, eu vou ao Sombento da Porta Aberta, eu vou à Nossa Senhora de Sarapicos, eu vou, eu vi tantos santuários e somos muito peregrinos e queríamos confessar nessa situação, mas os sacerdotes não são suficientes. Ah, então pronto, olha, vai-me a absolvição coletiva. Não, porque eu, ainda que não me consiga confessar naquele lugar, eu voltando para a minha terra, eu posso-me confessar em qualquer outra igreja, porque haverá outros sacerdotes a confessar. Então, é uma situação completamente diferente de uma terra de missão. Então, não existe, já dizia até o Papa Pio XII, porque isto foi uma coisa que infelizmente começou a ser praticada em certas situações, sobretudo por causa de questões de guerra, não existe confissão coletiva, confissão comunitária, até porque a pessoa não se confessa. Ela vai, no mínimo, pensar em algumas coisas que andou a fazer, nos pecados que andou a fazer, salvo quando haja perigo de morte, eu tenho aqui, por exemplo, uma das, uma das, dos casos, assim, paradigmáticos, foi, por exemplo, em 1944, quando, no meio da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII aprovou uma instrução na qual se autorizava a absolvição coletiva em casos de urgente necessidade. Claro, uma tropa inteira, quer dizer, um regimento inteiro vai para a guerra, o sacerdote não tem tempo de confessar àquela gente toda. Muitos são católicos que queriam receber a absolvição e não tem tempo. Os inimigos estão a chegar, então ele dá a absolvição coletiva. Mas a absolvição coletiva é ipso facto, válida, só porque ele está aí para a guerra? Não. Não é ipso facto, válida. Ou seja, qual é a razão pela qual essa absolvição será aplicável? Antes de lá chegarmos, eu se recordo ainda também um outro facto, é que o Papa Paulo VI em 1962, melhor, em 1972, devido ao mau hábito que começou a progressar, a expandir-se por muitos lugares, onde os sacerdotes começavam a absolver a torta e direito com absolvições coletivas, o Papa Paulo VI em 1972 promulgou uma instrução chamada Sacramentum Penitensia, na qual dizia reprovar o costume difundido em diversos lugares de absolver os penitentes por meio da absolvição comunitária. Então ele recordava que só em perigo de morte, como no caso do navio, quando o número de penitentes é tão grande que não há confessores suficientes para poder confessar num devido tempo, como por exemplo na questão da missão, e depois também há a questão que o bispo de Ocesano também vê em determinadas situações, um vulcão que entra em erupção, um terramoto, o bispo há de ver quais são as situações em que é possível ou não é possível dar a absolvição coletiva para ser válida. Mas há aqui um aspecto muito importante é que é o seguinte, é que para a validade dessa absolvição coletiva, este ponto, frisem bem este ponto, sobretudo as pessoas que infelizmente nas suas igrejas têm o hábito ou já receberam esta absolvição coletiva, os fiéis devem ter o propósito, ou seja, estão obrigados a confessar individualmente os seus pecados graves em tempo oportuno. Ou seja, se não houver esse propósito da pessoa, está bom, eu recebi agora uma absolvição coletiva porque o padre aqui diz que não tem tempo para me confessar, está bom, mas se eu for a uma cidade, por exemplo, eu vou a Lisboa, eu vou a Porto, eu vou a tal sítio e sei que ali há um sacerdote que me pode confessar e se eu tenho oportunidade, ou eu devo arranjar oportunidade, eu devo me confessar porque esta absolvição coletiva só é válida pela intenção que eu tenho de confessar o pecado individualmente. Ou seja, se eu penso assim, bom, eu já fui absolvida coletivamente, logo não preciso me confessar mais dos pecados dos quais fui absolvida coletivamente, então isto não tem validade nenhuma. Só é válido na medida em que a pessoa faça esse propósito de, numa primeira oportunidade que ela tenha, confessar esses pecados na confissão, ou seja, no confessionário com o sacerdote. Então, quem recebeu esta forma de absolvição comunitária está no documento de Paulo VI de 1972, que é válido até aos dias de hoje. quem recebeu esta forma de absolvição comunitária não deve voltar a recebê-la sem antes ter recebido a absolvição na confissão individual. Então, uma pessoa que numa paróquia, dá um exemplo concreto, recebe a absolvição comunitária, daqui a seis meses, olha, podem vir todos aqui novamente que eu vou dar novamente a absolvição comunitária. Não se pode receber. Não tem validade nenhuma, no fundo é isso. Pode receber, mas aquilo absolutamente não vale nada. porque, diz o Papa, quem recebeu esta forma de absolvição comunitária, nesses casos em que ela seria válida, porque se não houver esses casos ela simplesmente não teve validade nenhuma, mas quem recebeu esta forma de absolvição comunitária não deve voltar a recebê-la sem antes ter recebido a absolvição na confissão individual, ou seja, diante do sacerdote, no confessionário, antes de se ter confessado. Se ela não se confessou, a segunda vez que ela receber, se a primeira realmente foi válida, porque era em perigo de morte ou extrema necessidade, esta segunda vez não tem validade nenhuma. Eu não sei se ficou claro, e depois uma outra coisa é que, evidentemente, quando a pessoa recebe esta absolvição comunitária, por exemplo, quando o navio está a afundar, algum terramoto, as pessoas estão abaixo dos escombros, ou se a sacerdote vai lá e não consegue confessar as pessoas, o ponto principal é a contrissão dos pecados, é a pessoa largar a má vida que tinha, as palavras más que dizia, as graves omissões que cometeu, as ações péssimas que praticou, isto é o ponto principal e aí é válido. Mas a pessoa para receber tem de ter estas condições, ou seja, a pessoa tem de ter sempre o propósito de se confessar ao sacerdote. Quando há estas situações de impossibilidade física ou moral, então a confissão coletiva é válida. mas na primeira situação eu tenho a obrigação de me confessar ao sacerdote. Esta é a lei da igreja e é uma lei benéfica para a nossa alma porque Deus nosso Senhor deixou este sacramento precisamente para nos salvar, para nos purificar dos pecados, para nos esclarecer a consciência e para nos encaminhar para o céu. Façamos um bom uso deste sacramento e tínhamos uma noção da sua validade e destas situações que infelizmente se tornam a vida das pessoas muito confusas e afastam do verdadeiro caminho do céu. Que Deus nosso Senhor os proteja e até à próxima se Deus quiser. Amém. Amém.